O profeta Elias, um grande homem de Deus. Jesus queria saber o que as multidões pensavam a respeito dele. Então reuniu os apóstolos e perguntou Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam Senhor, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Podemos ver neste texto dos evangelhos que o profeta Elias era muito conhecido e respeitado entre o povo de Deus em Israel. Ele foi usado por Deus para pregar contra a idolatria e as injustiças, principalmente dos governantes. Elias fez milagres maravilhosos. Tudo o que profetizava acontecia. Ele predisse uma grande seca, orou para que chovesse, ressuscitou o filho de uma viúva na cidade de Sarepta, Dividiu as águas do rio Jordão, Enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo E foi arrebatado para o céu numa carruagem de fogo com data e horário marcados. Também, quando Jesus e seus discípulos subiram para orar no Monte Tabor, O profeta Elias foi carinhosamente lembrado. No momento mais importante do encontro, Quando o Senhor se transfigurou na frente dos apóstolos, O coração deles se encheu de paz. No livro de Reis, Acompanhamos episódios emocionantes na vida deste homem de Deus. Elias teve a vida toda uma fé inabalável E viveu para amar e servir ao Senhor. Conhecer o profeta Elias, Pelo que está narrado no primeiro e no segundo Livros dos Reis, Vai nos ajudar a crescer muito na fé e na esperança. Acompanhamos Acompanhamos A fé do profeta Elias A fé do profeta Elias A fé do profeta Elias O profeta Elias disse ao rei Acabe, Em nome do Deus vivo, De quem sou servo, Venho dizer ao Senhor que nos próximos anos Não vai cair nem orvalho nem chuva Até que eu volte e diga que novamente o orvalho e a chuva vão descer sobre a terra. Em seguida, o Senhor disse a Elias, Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do Rio Jordão. Lá você terá água do riacho de Querite para beber. E eu já mandei os corvos levarem comida para você, Enquanto permanecer ali. Eles vão sustentá-lo. Elias obedeceu a ordem do Senhor Deus. Retirou-se e ficou morando no lugar indicado. Ele bebia água do riacho e os corvos, Todas as manhãs e todas as tardes, Vinham de trazer pão e carne. Contudo, passado algum tempo, O riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor disse, Elias, Levante-se, Prepare-se e vá até a cidade de Sarepta, Perto de Sidon, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali, Dê comida para você. Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, Encontrou a viúva abaixada, Recolhendo alguns pedaços de lenha. Então ele a chamou e lhe pediu, Por favor, minha senhora, Me dê um pouco de água para eu beber. Estou com muita sede. Quando a mulher já estava indo buscar a água, Ele a chamou e pediu, Traga-me também um pedaço de pão. Ela virou-se lentamente para trás, Meio sem jeito, E encarou Elias, Talvez até pensando consigo mesma. Será que ele não sabe que estamos atravessando Um terrível período de seca? Faltando água, falta comida. Foi aí que a mulher revelou o motivo de sua tristeza. Juro pela fé que tenho no Deus vivo, Que em minha casa não tenho nenhum pão de reserva. Tenho apenas um punhado de farinha de trigo numa tigela, E um pouco de azeite num jarro. Vim aqui para recolher uns dois pedaços de lenha. Vou cozinhar alguma coisa para o meu filho e para mim. Ele e eu vamos comer. Depois disso, Morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar sua comida em paz. Antes, porém, Faça um pãozinho com a farinha que você tem aí guardada e traga para mim. E não precisa ficar com medo, Porque Deus prometeu. Não acabará a farinha da sua tigela, Nem faltará azeite no seu jarro, Até o dia em que eu, O Senhor de Israel, Fizer a chuva cair. Então a mulher foi e fez tudo como Elias lhe dissera. E todos eles, Inclusive Elias, Tiveram comida durante muito tempo. Como o Senhor havia prometido pela boca do profeta, Não faltou farinha na tigela, Nem azeite no jarro. Algum tempo depois, O filho da viúva ficou doente. Sua doença era tão grave, Que ele foi ficando cada vez pior. Até que parou de respirar. E acabou morrendo. Então a mulher, Quando viu o filho morto em seus braços, Olhou nos olhos de Elias, E perguntou desesperada, Homem de Deus, O que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui, Para fazer com que Deus se lembrasse dos meus pecados? Veja só o que ele fez com o meu filho. Elias, Atento e concentrado, Disse apenas, Deixe-me carregar seu menino. Então ele tirou o menino dos braços da mãe, Levou-o para o andar de cima, E o colocou sobre sua cama, No quarto em que estava alojado. Em seguida, Em seguida, Ergueu as mãos para o céu, E orou em voz alta. Senhor meu Deus, Por que castigaste desta maneira esta pobre viúva? Ela foi tão bondosa, Me hospedou, E mataste o filho dela. O profeta Elias então se deitou por três vezes sobre o menino, E orou novamente. Meu Deus, Deus, Faz esta criança viver de novo. Deus atendeu a oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez, E tornou a viver. Elias e a criança foram ao encontro da viúva. Ela estava chorando no andar de baixo, Com o lenço na mão, As lágrimas correndo abundantes pelo rosto. Ela nem tentou olhar para cima, Quando ouviu o barulho dos pés de Elias. Mas ele disse muito feliz, Olha aqui, Pare de chorar. Seu filho está vivo, Graças ao bom Deus. Então ela sorriu com gratidão e ternura, E falou, Agora eu sei que o Senhor é mesmo um homem de Deus, E que fala realmente em Seu nome. Enfrentando os Falsos Profetas Enfrentando os Falsos Profetas Em toda terrível seca, Deus disse, Vá apresentar-se ao rei Acabe. Fale com ele, Pois eu vou mandar chover sobre a face da terra. Então Elias foi se apresentar ao rei. A fome era muito grande em Samaria. Por isso Acabe mandou chamar Obadias, O administrador do palácio. Obadias era um admirador fiel do Deus vivo, Que protegia os profetas de Deus, Para que não fossem assassinados por Jezabel, A perversa mulher de Acabe. O rei disse, Obadias, Vá pelas terras, E dê uma olhada em todas as fontes, E em todos os leitos dos rios. É possível que achemos capim suficiente, Para alimentar os cavalos e as mulas. Talvez, Assim não percamos nossos animais. Eles combinaram que cada um examinaria uma parte do país, E saíram cada qual para seu lado. Obadias estava de viagem, Quando encontrou Elias. Assim que reconheceu o profeta, Ajoelhou-se diante dele, Encostou o rosto no chão, E perguntou, É o senhor mesmo? O meu senhor Elias? Sim, sou eu, Elias. Vá dizer ao seu patrão, Que estou aqui de volta. Obadias, bastante assustado, disse, O que foi que fiz, Para que o senhor viesse aqui, Me colocar em perigo de ser assassinado, Pelo furioso rei Acabe. Juro por seu Deus vivo, O rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o senhor não estava no país dele, Acabe, que é muito desconfiado, Pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora, O senhor quer que eu vá dizer justamente a ele, Que está aqui, Bem na minha frente. É possível que logo que eu saia daqui, O Espírito de Deus o leve para algum lugar desconhecido. Então, Quando eu contar ao rei Acabe, Que o senhor está aqui, E ele não puder encontrá-lo, Certamente vai querer me matar. Lembre-se, meu senhor Elias, De que desde menino, Eu tenho sido um fiel adorador do seu Deus. Por acaso, Não lhe contaram que eu evitei que Jezabel matasse uma centena de profetas, Que escondi cem deles em cavernas, Em grupos de cinquenta, E providencei comida e água para eles. Como pode o senhor me mandar ir ao rei, Dizer que o senhor está aqui? Ele vai me matar. Mas Elias insistiu, Pode acreditar, Eu juro pelo nome do meu Deus, Hoje eu vou me apresentar ao rei Acabe. Então Obadias foi procurar o rei Acabe, E lhe deu a notícia. E o rei saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta foi logo dizendo, Então é você que está aí, Você, O maior criador de problemas e confusões neste país? Eu não sou criador de problema nenhum, Nem de confusão para o povo de Israel, Nem para ninguém. Você e seu pai é que vivem criando problemas. Abandonaram os mandamentos do senhor, E adoraram as imagens de Baal. Portanto, Ordene agora ao povo de Israel, Que vá se encontrar comigo no monte Carmelo. Mande também os quatrocentos e cinquenta profetas do Deus Baal, Aqueles falsos profetas. E os outros quatrocentos profetas do poste ídolo, Que são sustentados pela rainha Jezabel. Com medo de que a seca não terminasse, O rei chamou todo o povo de Israel e os profetas de Baal, Para se reunirem no monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse, Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre que decisão irão tomar? Nunca sabem direito o que fazer? Por quanto tempo ainda vão andar mancando com os dois pés? Se meu senhor é o verdadeiro Deus, Por que se negam a adorá-lo? Contudo, se acham que Baal é Deus, Então que adorem Baal. O povo ficou mudo, não disse uma só palavra. Então Elias falou, De todos os profetas de Deus, Eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta. Agora tragam dois touros. Que os profetas de Baal matem um deles, Cortem pedaço por pedaço e ponham em cima da lenha. Mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com outro touro. Aí os profetas de Baal vão adorar ao seu Deus. E eu invocarei o nome santo do meu senhor. O Deus que responder mandando fogo. Esse é que é Deus. Então o povo todo respondeu, Ah, assim está bom. Então Elias disse aos profetas de Baal, Já que vocês são tantos e eu sou sozinho, Peguem o touro e o preparem primeiro. E orem a seu Deus o tempo que quiserem. Mas não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que haviam trazido especialmente para eles, Prepararam o animal e fizeram oração a Baal desde o amanhecer até o meio-dia. Eles gritavam, Baal, responde as nossas orações. Punham-se a dançar em volta do altar que haviam feito. Porém Baal não respondia. Ao meio-dia em ponto, Elias começou a caçoar deles. Orem mais alto, pois Baal é Deus, não é? Pode ser que ele esteja muito ocupado, meditando. Ou tenha ido ao banheiro. Talvez viajado. Ou esteja dormindo. E vocês terão de acordá-lo, hein? Eles gritaram mais alto e, segundo o costume, começaram a se cortar com facas e punhais até derramarem sangue. Passou o meio-dia e eles continuaram ali, orando e gritando até a hora do sacrifício da tarde. Mas foi inútil. Nada aconteceu. Então Elias disse à multidão, Cheguem, cheguem mais perto de mim. Todos se aproximaram do lugar onde estava Elias. E ele começou a consertar o altar do Deus verdadeiro que estava derrubado no chão. Pegou doze pedras, representando cada uma das doze tribos de Israel que tinham os nomes dos filhos de Jacó. Com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Deus vivo e verdadeiro. Depois cavou em volta uma valeta. Nela cabiam mais ou menos doze litros de água. Em seguida cortou o touro em pedaços e o colocou em cima da lenha, dizendo, Encham quatro jarras com água. Derramem sobre este animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram como Elias mandou. E o profeta disse, Façam tudo de novo. Coloquem mais água. Assim fizeram. Façam pela terceira vez. E eles pela terceira vez jogaram água sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Até que a água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou próximo do altar e orou. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora que tu és o Deus de Israel, que eu sou teu servo e fiz tudo isto obedecendo a tua ordem. Responde-me, ó Deus. Responde-me agora, a fim de que este povo saiba que tu, Senhor, somente tu és Deus e queres que o povo de Israel se volte para ti. Então, o Senhor Deus mandou fogo. E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram, O Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Elias ordenou. Agora, prendam os profetas de Baal. Não deixem escapar nenhum. Todos os profetas de Baal foram presos. Elias mandou que eles descessem até o riacho de Kizom. E ali, todos eles foram mortos. O Fim da Seca e da Fome do Povo Depois de haver mortos os profetas de Baal, Elias disse ao rei Acabe, Vá comer e beber. Eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Então se inclinou até o chão, Pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao ajudante, Vá e olhe para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, Não vi nada. Sete vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na última vez ele voltou e disse, Eu vi subindo uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão de uma pessoa. Ela vem subindo do mar. Então Elias ordenou, Vá dizer ao rei Acabe que apronte o carro e volte logo para casa. Caso contrário, a chuva não vai deixá-lo chegar. Um pouco depois o céu se cobriu de nuvens escuras. O vento começou a soprar e caiu uma chuva pesada. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até a sua cidade. O rei Acabe chegou à casa e contou à sua esposa Jezabel tudo o que o profeta Elias fizera. E como havia morto à espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias com esta ameaça. Que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e para salvar a vida fugiu com seu ajudante para a cidade de Berceba, localizada na região de Judá. Deixando ali seu ajudante foi para o deserto numa caminhada de um dia inteiro. Aí parou sentou-se à sombra e sentiu vontade de morrer. Então olhou para o céu e orou. Já chega, Senhor. Acaba agora com a minha vida. Eu não passo de um fracasso como foram meus antepassados. Profundamente angustiado, Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. Mas de repente um anjo tocou nele e disse Levante-se e coma. Ele olhou em volta e viu um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Então comeu, bebeu e dormiu de novo. Mas o anjo de Deus voltou e tocou nele pela segunda vez e disse Levante-se e coma. Se você não comer, não vai aguentar a viagem. O profeta se levantou, comeu e bebeu. E a comida lhe deu bastante força. Então caminhou quarenta dias e quarenta noites até o monte Sinai, O monte sagrado, onde Moisés recebera de Deus os dez mandamentos. Chegando lá, entrou numa caverna silenciosa e escondida para passar a noite. De repente, o Senhor Deus lhe perguntou Elias, o que você está fazendo aqui? Ó Deus Todo-Poderoso, Eu sempre te servi de todo o meu coração. Jamais adorei nenhum outro Deus. Porque só tu és vivo e verdadeiro. Mas o povo de Israel abandonou a aliança contigo. Derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou. E estão querendo me matar. Elias, deixe este lugar. Saia daí. E vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor Deus passou por ali e mandou um vento muito forte. Ele rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Assim que o vento parou de soprar, veio um terremoto. O Senhor também não estava no terremoto. Depois veio um fogo. Deus não estava no fogo. Em seguida, logo depois do fogo, veio uma voz calma e suave. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e parou a entrada da caverna. E aquela voz lhe disse, Elias, o que você está fazendo aqui? O profeta falou com Deus, abriu a sua alma e pediu ajuda. Então o Senhor disse, Volte para o deserto da região de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e consagre Azael, rei, como rei da Síria. Também de Jeú, filho de Nise, como rei de Israel. E de Eliseu, como profeta, para ocupar o seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Azael, serão mortas por Jeú. E todos os que escaparem de Jeú, serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei sete mil pessoas vivas em Israel. Isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e nunca beijaram a sua imagem. Quando Elias saiu da caverna e encontrou Eliseu, viu que ele estava arando a terra. Na frente dele iam doze pares de bois. E ele estava arando com o último palo. Elias passou perto de Eliseu e lançou seu manto sobre ele. Então Eliseu largou os bois, correu atrás de Elias e disse, Deixe que eu vá beijar o meu pai e minha mãe. Depois disso irei com você. Pode ir, disse Elias. Eu não posso impedir. Então Eliseu deixou Elias e foi e matou dois animais. Fez fogo e cozinhou a carne. Depois deu a carne cozida para o povo comer e todos comeram. Então saiu e seguiu Elias e com ele ficou trabalhando como seu ajudante. E a carne cozinha. Música 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 Elias é levado para o céu Chegou o tempo em que o senhor levou Elias para o céu Num roda moinho Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu E no caminho disse Por favor, fique aqui O senhor me enviou a Betel Eliseu, já desconfiado, respondeu Juro por nosso Deus e por sua própria vida, Elias Que não o deixarei partir sozinho Assim os dois foram a Betel Um grupo de profetas que morava ali Foi falar com Eliseu e lhe perguntou Você sabe que hoje o senhor Deus vai arrebatar Elias? Sabe que ele vai levar seu mestre para longe de você? Sim, eu sei Mas não vamos falar disso Fiquem galados Então Elias chegou onde estava Eliseu e lhe disse Por favor, fique em Betel Pois o senhor me mandou ir a Jericó Não senhor, de modo nenhum Juro por nosso Deus que nunca o abandonarei Eles foram juntos até Jericó Então os filhos dos profetas residentes em Jericó Vieram falar com Eliseu Sabe que hoje o senhor Deus vai arrebatar seu mestre? Eliseu disse Já sei Mas não digam nada Em seguida Elias voltou dizendo Por favor, fique em Jericó O senhor me mandou ir sozinho até o rio Jordão Juro pelo senhor nosso Deus que nunca o abandonarei Então saíram Elias e Eliseu acompanhados de cinquenta profetas Foram todos atrás de Elias até o rio Jordão Elias e Eliseu pararam perto do rio E os profetas ficaram olhando de longe Aí Elias tirou seu manto O enrolou E bateu com ele na água do Jordão A água se abriu E ele e Eliseu passaram para o outro lado Andando em terra seca Depois que passaram Elias disse a Eliseu Diga o que quer que eu faça por você Antes que eu seja arrebatado da sua presença Pois o senhor me levará embora Eliseu disse Gostaria de receber como herança Uma porção dobrada do seu poder Ah, este pedido é muito difícil de atender Mas você receberá o que está me pedindo Se me enxergar quando eu estiver sendo levado para longe Se não me enxergar Você não receberá Eles foram andando e conversando pela estrada De repente um carro de fogo Puxado por cavalos de fogo Separou bruscamente Elias foi levado para o céu no roda moinho Quando Eliseu viu o que acontecera Começou a gritar Meu pai, meu pai O senhor sempre foi como um exército Para defender Israel Eliseu nunca mais viu Elias Muito triste Eliseu rasgou seu manto pelo meio Depois pegou um manto que Elias deixara cair no chão Voltou para a beira do rio E ficou ali Parado Então bateu na água com o manto de Elias E disse Senhor Deus de Elias Onde estás? Onde estás? Eliseu mal acabara de bater de novo na água Quando o rio Jordão se abriu Então ele passou para o outro lado Quando viram isso Os cinquenta profetas de Jericó disseram O espírito de Elias repousou sobre Eliseu Então foram ao encontro de Eliseu Ajoelharam-se e confessaram Nós que estamos aqui Somos cinquenta homens fortes Deixe que vamos procurar seu mestre Talvez o espírito do Senhor O tenha carregado E deixado em alguma montanha Ou em algum vale Eliseu respondeu Não Vocês não devem ir Mas diante da forte insistência dos profetas Ele mudou de ideia Então permitiu que fossem Os cinquenta homens foram E durante três dias Procuraram Elias por toda a parte Porém não o encontraram em nenhum lugar Quando retornaram a Jericó Onde Eliseu estava esperando Disseram Não encontramos Elias Eliseu Que já entender o plano de Deus Balançou a cabeça Olhou firme E disse Eu lhes avisei que não fossem 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 As palavras dos bons São uma fonte de vida Mas na boca dos perversos Mora a violência Atenção jovens Eu sou a sabedoria Aquele que me ouve será feliz Quem me encontra descobre a vida E o Senhor ficará contente com ele Mas quem não me encontra Se prejudica a si mesmo Todos os que me odeiam Amam a morte Não perca tempo falando com um tolo Porque ele desprezará Sua conversa inteligente E o Senhor ficará contente com um tolo E o Senhor ficará contente com um tolo O profeta Elias Um grande homem de Deus Jesus queria saber O que as mulheres